A lei anticorrupção brasileira, em vigor desde janeiro de 2014, ganhou atenção em meio às recentes investigações da Operação Lava Jato e muda o cenário das punições para as empresas envolvidas em casos de corrupção. O Código Penal já discorre sobre práticas ilícitas há anos, porém somente pessoas físicas poderiam ser condenadas por esses crimes. A falha que existia, vamos dizer, no combate à corrupção, a meu ver, era justamente essa questão que é uma questão doutrinária da área penal de que pessoa jurídica não comete crime, só pessoa física, porque é preciso que da ação da pessoa física, do resultado criminoso, se apure a vontade. E pessoa jurídica, diziam, dizem os doutrinadores, não tem vontade, só a pessoa física que tem vontade e condições de inteligência para saber o certo e o errado, etc. Com a nova legislação, as empresas serão responsabilizadas, mesmo se não houver envolvimento por parte dos seus donos ou representantes. As multas previstas em lei podem chegar até 20% do seu faturamento bruto anual. Mas a maior preocupação dessas companhias é ter seu nome publicado em forma de extrato de sentença, uma mancha na sua reputação. Sua multa não é tão importante, porque a multa, muitas empresas grandes podem pagar as multas. Já a publicação da sua inidoneidade posta de público tem uma repercussão imensa no mercado. O mercado, o crédito bancário, a sociedade com outras empresas, para fazer, para usar em concorrências, para entrar em outras concorrências, e até mesmo as ações, quando ela tem ações na praça, podem cair. Então, essa é uma grande definição. A nova regulamentação prevê um acordo que permite amenizar as penalidades para as empresas que colaborarem com as investigações. São os acordos de leniência. Além da delação no processo, a empresa deve reparar integralmente o dano causado aos cofres públicos. Apesar da mudança na legislação ter mais de um ano, a lei anticorrupção é desconhecida para 80% das empresas brasileiras. Por conta da falta de conhecimento sobre essa lei, a Fecomércio São Paulo, em parceria com a Academia Internacional de Direito, realizou no mês de setembro o evento, Lei Anticorrupção, Limites e Consequências para as Empresas. Eu acho importante que tenhamos uma visão com juristas, com ministros do Supremo, Nelson Chobin, do STJ, DIP, doutrinadores, Modesto Carvalhosa, todos aqueles que compõem o nosso Conselho Superior de Direito, um conselho só de juristas, para discutir em amplidão com os elementos da Academia Internacional de Direito e Economia, um diploma que é importante, mas é um passo insuficiente, porque a verdadeira ocansa, a origem, este é um efeito colateral, ainda uma lei que em profundidades atinge, que é o agente público que obriga o setor privado a aceitar as suas condições de lesão ao patrimônio público. Uma das questões levantadas por Cid Heráclito, ex-procurador-geral da Fazenda Nacional, foi a burocracia e o tamanho da administração federal como uma das causas da corrupção no Brasil. Sempre se pensa no Brasil em resolver um problema com uma lei nova. Eu mesmo disse aí, trabalhei em três ou quatro delas. A área penal, crimes contra a ordem tributária, a chamada Lei do Crime do Colarinho Branco, a Lei da Responsabilidade Fiscal, mas, na verdade, é preciso mudar a postura da administração. E isso exige combate à burocracia. Para Ney Prado, presidente da Academia Internacional de Direito, a mudança dessa postura é um processo longo, mas já está nos primeiros passos. Então, essa lei é algo que está sendo testada agora, na atual conjuntura brasileira, com grandes efeitos políticos, econômicos e sociais, e não sabemos ainda qual será o desfecho. Mas, de qualquer forma, ela é inovadora e muitos a aplaudem na suposição de que ela possa, se não eliminar a corrupção, pelo menos atenuar os seus efeitos. Música 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 Obrigado.